Olá, Carla, tudo bem? Eu sou a Viviane, sou aluna aqui de Itajaí, tô mandando esse vídeo pra você, pra te agradecer desse método maravilhoso, Carla Jacobina, canções lindas, esse curso de leque que tá assim, me ajudando muito a melhorar minha dança, né? E dizer que eu tô adorando a companhia de vocês, das meninas, tá tudo muito bacana e logo, logo eu quero ir pra São Paulo conhecer vocês pessoalmente, pra gente dançar muito ainda, tá? Deixar aqui e dizer pro pessoal que, nossa, que se tiver oportunidade de participar desse método é muito bom, gente, é muito bom, de uma maneira assim que a gente consegue dançar em casa, bem tranquilo, todo mundo consegue, é lindo, faz muito bem, autoestima lá em cima, blindada. Meus resumos, ó, tudo anotadinho, ó, beleza, tá? Eu tô meio assim tempo de vestir aquela roupa, se animar, pegar o leque, mas eu já tô me preparando pra isso, ó. Minhas aulas aqui, ó, dos desafios, ó, do desafio artístico próximo que tiver, ó, o que que eu tenho que começar a estudar, tá bom? E aos pouquinhos eu vou unindo a teoria e a prática e daqui a pouco eu chego lá. Daqui a pouco eu vou... Ah, já até escolhi uma música quando for pra terminar o curso.